Vamos lá! Vamos lá! Soca o seu fórum, vai! Bora, papão, pra atenção! Tudo bom? Vem! Palminha na mão! Me disseram que ela foi viçar com outro Tô buscando o preto bem na cidade a rodar E bem vestida e rouba a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Da linha a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se despachando de amor Jogarão e vai! Buscão! Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fusca o preto Com o seu lombo maldito Meu castelo tão bonito Com você fez de esmoronar E a palminha da mão! A plateia mais animada do Brasil Que o dia de nossa bolera vai! Com o seu melhor Com o seu melhor Nessa casa tem goteio Vinga de mim Vinga de mim Vinga de mim E nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim, vinga de mim Lá no bairro onde moro, tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fecha a minha cabeça Estou morrendo de paixão Pra curar o meu despeito, vou meter, vinga no peito Mas vou cá, meu coração, nessa casa tem goteira Vinga de mim, nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim, nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim, nessa casa tem goteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim E o povo gosta de viajar E o povo gosta de viajar E a mulher namora dela Eu faço coro e mano e mano Tem prisioneiro inocente No fundo de uma pensão Tem muita sábio em crengueira E o povo gosta de viajar E o povo gosta de viajar E o povo gosta de viajar E a mulher namora dela Naço dobrado Trouxe, rolerim, brulhão Com meus vestes são quebrados Chora, viola, Luque e Gael No aparecido da sertaneja Bahia deu ruim, barbosa, viu grande Deu jeito Em Minas, eu, Juscelino De São Paulo, eu me orgulho Baiano não nasce burro Na uxa, eu nem nas coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer o cabra assim No estado de Goiás Meu parvó de São Andrã Cadê Goiás? Aqui no auditório Vou passar com o nó comigo Em Brasília, eu sou verano Torre, pique, daliola Balanceio, choconiano Vou fazer a retirada Despedida os paus e santos Adeus que eu já vou embora Em Goiás, eu me chamo Alô, Maia! Alô, Alô, Penha! E aqui estamos aí com vocês Com Maiara e Maraíza, viu? É domingo agora! Alô, galera de Tavares, Rio Grande do Sul Bela Vista de Goiás Cascavel, Paraná, São Carlos E Sinop, Mato Grosso Essa é a última vez que me vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais girar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra vir Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Esse é o clássico Aparecida Saitaneja cantando com Luque e Gael Um abraço ao nosso amigo Beto Joinville, Santa Catarina Quando há muitos anos fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar da penitenciária Lá da rua eu via Quando um sardineiro plantava um IPM Ao ouve do dia Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Junto a minha cela Hoje tem alturas De minha janela Só uma diferença Traem de nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Sem você lá fora